Oi gente, boa noite. Oi gente, o comentário aqui que hoje não tá indo. E aí, gente, tudo bom? Muito boa noite pra vocês, muito boa quinta-feira. Vamos embora pro resgate da peça encalhada hoje? Ai, ai. É isso aí, né? Quinta-feira boa. Obrigada, Adriana. Obrigada. Pessoal do Face tá aqui? Tá. Que bom, pessoal do Face e do YouTube. Estão aqui comigo. Boa noite, Célia, Sandra, Maria Garcia. Tá frio aí? Gente, eu tô esperando o frio, que até agora não apareceu aqui em Minas, não. Meu Deus, diz que São Paulo tá assim o ó do frio e aqui ainda não chegou. E eu tô aguardando, porque vocês sabem que eu adoro o friozinho, né, gente? Bom, gente, deixa eu explicar mais uma vez aqui o que é o resgate da peça encalhada, tá? Só pra lembrar vocês exatamente como é que a gente funciona, pra que todo mundo entenda e possa participar quem quiser. É assim, o resgate da peça encalhada, o que que propõe esse quadro, né? Que eu faço todas as quintas-feiras. De repente, você tem alguma peça no seu guarda-roupas, ou algumas peças, que estão aí meio sem uso, né? Que você, às vezes, comprou por impulso, ou você, às vezes, até... É uma peça que você gosta muito, mas você não sabe a melhor maneira de usá-la. Quer usá-la em determinadas outras situações que não são as que você usou já, né? Assim, então, são peças que, às vezes, você me mostrando aqui na live, eu consiga dar um outro uso pra ela, né? Eu falo muito que essa funcionalidade, essa versatilidade do guarda-roupas é muito bacana. Até porque, gente, a gente precisa tirar esse custo-benefício e ter um custo-benefício legal das peças que a gente compra, né? Você investe lá o seu suado dinheirinho numa peça que você comprou e nada mais justo que você use muito essa peça, né? É o melhor. Não fala se não tem coisa mais gostosa que você comprar uma peça que você queria, que você gostou, e aí você usar muito aquilo. Aí você sente que, realmente, seu dinheiro foi bem investido, né? Do contrário também, olha só, você compra uma coisa e aí, de repente, aquela peça fica encalhada e você fica super arrependida de ter comprado. Fala, ai, gente, olha, gastei um dinheirão. Então, às vezes, nem gastou muito dinheiro na peça. Às vezes, era uma peça barata. Mas a gente fica incomodada de não usar aquilo, né? De ter comprado e não estar aproveitando. Então, esse resgate da peça encalhada é justamente pra ajudar você, tá? E o que é legal? Que você esteja, quem quiser realmente participar aqui comigo, que você esteja ou vestida com a sua peça encalhada, que eu acho mais fácil pra gente poder ver, ou então que você mostre pra gente, né? Consiga mostrar aqui na hora que eu te chamar. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra você conseguir participar aqui comigo da live, mostrar a sua peça encalhada, o que eu preciso que você faça? Eu preciso que você solicite, faça a solicitação pra participar comigo. Normalmente, é esse quadrinho preto que aparece aqui em cima dos comentários. Oi, Mara, Reguinho! Tudo bem? Mara, qualquer dia eu vou te chamar pra participar da peça encalhada, hein, Mara? Ai, eu adoro a Mara, gente. A Mara é uma querida. Então, assim, você faz a solicitação pra mim, e aí vão chegar pra mim aqui várias solicitações, e eu vou escolher aleatoriamente uma pessoa, tá bom? Eu entendo que muitas vezes tem gente que faz essa solicitação, mas não é porque realmente queira participar. Às vezes é de curiosidade, às vezes porque não sabe mexer no aplicativo direito, né, aqui no Instagram. Pode acontecer, tá? Só que aí, o que que acontece? Se eu te chamar, então você ou encerra a conversa, tá? Ou fala, ô Marina, desculpa, eu apertei sem querer a solicitação, não quero falar agora. E tá tudo bem, tá bom? A Mara tá falando que tem vergonha. Ai, Mara, imagina, eu não vou te chamar sem a sua permissão de jeito nenhum, aqui eu só chamo realmente quem solicita. Pode ficar tranquila. E outra coisa que eu gosto de explicar e lembrar vocês sempre, que é assim, eu só consigo chamar o pessoal do Instagram. Eu não consigo chamar do Facebook nem do YouTube, porque eu faço a transmissão aqui, ó, com vocês pelo meu telefone, pelo Instagram, tá? E aí o meu suporte só faz o espelhamento da tela e transmite pras outras redes, né, que são o Facebook e o YouTube. Então, infelizmente, eu não consigo chamar o pessoal do YouTube, nem do Face, tá bom? Mas eu amo que vocês participem aqui com a gente, tá? Porque eu gosto muito da interação, porque quando aparece alguma peça encalhada, o pessoal fala, né, fala as opiniões, né, fala como é que seria legal de usar, isso é muito bacana. Às vezes tem coisa que eu nem pensei, né, nem imaginei uma maneira, vocês já estão falando aqui pra mim, eu já pego a dica de vocês também. Então, eu gosto muito que vocês participem, tá bom? Bom, então é isso, tá? Vou procurar alguém aqui pra chamar, pra gente poder começar. Deixa eu ver, hoje tem bastante solicitações aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Aqui, ó. Regina? Não, Regina já saiu. Lourdes? Não, também não, peraí. É porque tem umas que estão desaparecendo. Bianca Lopes? Tchau. Conseguiu! Eu sou a Marina, e eu vou fazer rápido, porque todo mundo quer. Peraí que tá meio escuro aqui, você vê a minha... Calma, calma. Pode, pode se ajeitar aí. Não tem tanta pressa assim não. Meu negócio é o seguinte. Me conte. Eu tenho 54 anos, entendeu? E eu... Estudo aqui... Me fala primeiro, de onde que você tá falando, Bianca? Ah, eu tô falando de Resende, Rio de Janeiro. Me fala primeiro. Mas eu não sou daqui, não. Resende. Eu sou de Itajubá. Eu sou daí, filha. Ah, Itajubá. Itajubá, pertinho de mim. Então, eu sou de Itajubá, mas eu moro aqui em Resende. E... Aí, menina, eu tenho tentado, mas é difícil, né? Então, deixa eu pegar aqui pra você ver. Peraí, minutinho. Tá bom, tá bom. Ok. Eu não sei se eu ponho em velho. Acho que é melhor, não. É esse vestido aqui. Ele é de... Deixa eu ver. Peraí, como é que eu vou fazer. Você tá vendo lá? Ó. Vestido de chifão vermelho. É. Ele é coral. É um vermelho ou é um coral? É um coral. Ele é na altura do joelho. E ele é longo? Olha lá. Ele é na altura do joelho. Certo. Ah, sim. Tem uma rendinha e ele é bordado aqui em cima. Ele fica mais ou menos no meu joelho. Tá. Você viu? Olha só o cantalho. Deixa eu ver o bordado. Ele não tem manga. Coloca mais longe. Coloca mais longe da tela pra eu conseguir ver o detalhe. Você vê no espelho? Eu acho que é melhor, né? Você tá vendo? Olha lá. Ah, sim. Tá. Ele é sem mangas? Sem mangas, né? Sem manga. Isso. E ele tem um elástico na cintura. Tá vendo? Tem um elástico. Não. Esse detalhe eu não tô conseguindo ver. Peraí que eu vou chegar perto pra você ver. Tá vendo? Olha. Não sei se combina comigo essa cor. Bianca, deixa eu te contar uma coisa. Você já usou alguma vez esse vestido, não? Não, nunca. Nunca usou? Menina, mas aqui é um vestido muito bonito. Primeiro, justamente pela cor. Que eu acho que é uma cor assim que... Diferente. É uma cor vibrante mas ao mesmo tempo não é tão vibrante assim. É uma cor chamativa, né? Mas eu acho uma cor muito bonita. Eu gosto dessa cor. E o modelo dele também tá bem versátil. Tá fácil de usar esse vestido. Não tá difícil, não. Mas o que que eu ponho? Porque eu tenho que pôr um cinto, não tenho? Então, me conta uma coisa. Quando você franze ele você falou que ele tem um elástico na cintura, né? É. E quando você coloca ele fica como se fosse... Ele marca a sua cintura e ele fica fofadinho assim onde tem um elástico. Isso mesmo. Ele marca a cintura não é muito justo e fica franzidinho. Ótimo, ótimo. Esse vestido, Bianca, não tem necessidade de colocar cinto se você não quiser, tá? Não. Primeiro porque ele já tem esse elástico próprio pra poder cinturar, né? Mas se eu quiser... E aí? Se eu quiser com o cinto qual cinto você tem? Então, vamos por parte. Indica. Tá, deixa eu te contar. Primeira coisa. Esse pra mim é um vestido que dá pra você usar tanto de dia como à noite, tá? Ele vai pra uma proposta mais formal com salto uma sandália de salto de repente um metalizado bronze, sabe? Uma sandália bronze de salto se você usar salto e ele vai pro dia também se você quiser usar com rasteira se você quiser usar até com um tênisinho branco não sei o seu estilo mas você pode levar esse vestido pro dia com certeza. Tá? Ele é muito legal ele tá muito bonito. Aí, o que você pode fazer? Se realmente você quiser colocar um cinto pra poder dar aquela ajustada mais na sua cintura eu aconselho que você coloque um cinto neutro tá? E aí, assim o que cavar eu acredito que seja ou nude Ah, fica pesado, né? Fica pesado, exatamente. Sabe? Então, assim um cinto nesses três tons eu acho que vai ficar legal, tá? E aí, não necessariamente você precisa colocar uma sandália da mesma cor desse cinto como eu falei você pode escolher um metálico assim, meio puxado pro bronze vai ficar bonito porque você entra eu tenho cinto caramelo tipo desse de faixa sim isso, ótimo mas eu não tenho aí eu ponho o salto assim mais grossinho não, muito ótimo já vi aí eu tô ali olha aqui Marina você é a cara da minha irmã mais velha quando eu falo com você eu fico pensando nela quando eu era jovem eu fui novinha jeitinha da minha irmã nossa fiquei muito feliz de falar com você viu? Ah, eu também eu desejo muito bom pra você você é muito simpática tá? você tem muita didática ensina muito bem fico muito feliz de ter falado com você nossa, eu que fico feliz obrigada a você coisa boa adornei viu? aqui, deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa antes de você desligar é só pra complementar esse tipo de vestido o dia que você não quiser usar, por exemplo uma cozinhão tão formal você pode usar também com sandália com salto mais grosso sabe? se você gostar de usar tipo uma anabela puxada pro nude também eu achei esse vestido eu posso usar de dia e de noite de dia e de noite é eu gosto muito desse tipo de vestido Bianca uns vestidos mais chamativos de repente até mais poderosos que eu gosto de falar eu gosto muito de trazê-los trazê-los pra uma proposta mais casual pro dia a dia mesmo eu acho que fica muito bonito é o tipo da coisa que faz você conseguir aproveitar mais a peça você não tem necessidade de usar ele só aí que tem a graça saber aproveitar dessas formas mas assim pra usar com tênis essa coisa aí não fica bom fica Mariana fica se você gostar de usar tênis eu usaria tranquilamente um tênis branco sabe? um tênisinho bem casual bem basiquinho sem muita ferula sem muito detalhe ficaria lindo aí você pode jogar de repente uma bolsa assim mais não tão estruturada uma bolsa mais dia a dia uma bolsa maior de repente no nude pra trazer o vestido realmente pra uma proposta informal entendi mas pode com certeza se você gostar de tênis realmente pode ai eu posso eu uso bastante roupa de ginástica aí ó tá vendo? porque é mais confortável né? isso o ideal é que seja um tênisinho estilo casual assim sabe? com o sotinho mais fino todo branco mas fica legal assim então tá bom obrigada obrigada a você obrigada a você viu por ter participado tchau tudo de bom tchau tchau aí gente viu que legal nossa muito legal né? pessoa autoastral coisa boa o pessoal tava me perguntando aqui como é que faz pra solicitar a conversa comigo gente quando você entra na live já aparece uma caixinha preta assim solicitar conversa com certinho que cabe no seu bolso então de repente rola os comentários aí que tá aparecendo pra você na sua tela rola lá pra cima sem conseguir solicitar tá ok? bom vamos ver aqui quem mais boa noite Alessandra Sandra Coelho boa noite boa noite Tiana Tiana tá aqui bom deixa eu ver quem mais tá aqui deixa eu ver Mônica Matos vamos chamar Mônica Mônica Matos deixa eu ver deixa eu ver a gente tá perguntando aqui se eu não vou essa conexão aqui não deu certo Adriana Martins vamos ver Adriana Martins tá travando um pouquinho né tá me dando umas falhas de conexão aqui gente vamos ver Oi Adriana tudo bem? Boa noite tudo bem e você? Boa noite Marina vou te mostrar o que você tá falando me conta tô falando de pitangueiras pitangueiras? sim qual estado que é? é eu moro ah sim eu sou curso curso ah minha aluna do curso Adriana você tá lá no Telegram? Adriana tá? estou no Telegram Oi menina não tô lembrando das suas mensagens por lá desculpa mas é tanta gente né Adriana? não tem problema nossa gente mas é muito fofo ah então é por isso então é isso e aí me conta tá tudo bem? tudo bem Marina e o que você tem a minha peça encalhada? a minha peça encalhada eu não sei se vai dar pra você ver é essa ela tem um recorde eu tô no celular tá difícil pra ver? tá não assim eu tô conseguindo ver é uma blusa é uma blusa ou é um vestido? é uma blusa tá é daquele material sintético sim é um couro um couro sintético isso aí ela tem um recorte deixa eu colocar o celular pra você ver espera aí ó tá ah sim sim nossa é bonita só que esse recorte me incomoda um pouco eu usei eu usei essa blusa apenas uma vez sim com uma calça só que agora eu não sei mais com o que usá-lo você pode me dar alguma dica? sim claro é um corte né é um modelo peplum isso não é isso? é modelo peplum eu nem sei se ainda usa essa blusa usa? usa usa sim o peplum assim tá vem aparecendo já há algum tempo e continua tá então pode usar tranquilamente e eu gostei muito da textura né do da carinha dela porque assim é uma coisa mais moderna né é um couro igual você falou um couro sintético mas ele tem uns detalhezinhos aqui né aqui na manga me parece que ele tem tipo um uns recortes é uns recortes tá muito bonito bom é o seguinte Adriana primeiramente esse tipo de blusa né peplum você tem que usar com alguma parte de baixo que não faça volume na região da barriga do abdômen da cintura né porque tem que ser uma calça ou uma saia ou até mesmo um short que não que seja sequinha nessa parte aqui do cos tá que não tenha muito detalhe porque senão na hora que você colocar o peplum por cima vai fazer um volume esquisito ali né então tem que ser uma coisa lisa e prática e fácil mesmo sem muito muita coisa no cos você me falou que você usou com uma calça foi isso? uma calça sim uma calça preta? sim calça preta olha o que a Salete tá falando aqui a Salete a Salete é uma conhecida minha muito querida de três corações ela deu uma dica legal aqui ó fica linda com camisa branca por baixo bem sequinha é verdade não tinha pensado nisso Salete é verdade você já experimentou colocar ela assim Adriana? com camisa branca por baixo? verdade eu usei ela apenas uma vez não usei mais ah sim então é essa é uma boa mas o que que acontece como que tem que ser essa camisa no caso porque vai trazer a blusa o peplum pra uma pegada assim bem bem mais formalzinha né então se você tiver uma camisa em casa mas tem que ser uma camisa daquelas mais ajustadas mesmo né que tem elastano que fique mais justinha no corpo pra não fazer volume até por baixo do peplum e colocar o peplum por cima mas aí você vai assim a parte de baixo o ideal é que seja por exemplo uma calça preta tipo uma calça neg que não tenha muito bolso que não tenha muito cos pra poder casar com a camisa e o peplum né eu acho que ficaria lindo uma proposta mais formal mesmo né agora deixa eu pensar o que mais poderia ser qualquer parte de baixo assim porque ela é preta né qualquer parte de baixo uma calça deixa eu ver preta cinza chumbo o jeans o próprio jeans você pode usar aí sabe como do jeans mais escuro pra combinar com esse tipo de peça porque o couro sintético nesse caso aí acaba que naturalmente ele traz a peça pra uma pegada assim mais mais formal mais eu prefiro nesses casos combinar uma calça de jeans bem escurona daquelas de lavagem bem escura sabe eu acho que fica tá entendendo Adriana é deu uma caidinha aqui mas eu entendi tá deixa eu repetir pra você eu gosto muito de combinar esse tipo de peça de couro assim com um jeans mais escuro eu acho que o jeans mais claro não casa muito bem com esse tipo de peça sabe então de repente um jeans flare né pra ficar uma coisa assim mais estilosona uma calça flare mais escura com um salto preto ficaria bonito você usa salto? não eu uso o saltinho salto bloco eu uso sim então aí pra calça flare o ideal é colocar pelo menos um saltinho né pode ser um salto menor um salto mais grosso que te deixe mais confortável mas é o ideal pra poder dar o acabamento da barra da calça então se você não quiser usar salto também pode de repente ser sapatilha e aí no caso pode ser uma calça skinny também não necessariamente precisa ser calça flare tá bom mas eu te aconselho a usar com jeans mais escuros se for o caso entendi entendeu deixa eu pensar o que mais uma saia lápis você tem saia lápis? eu estou com uma você tá usando uma saia lápis agora? eu coloquei a saia pra você pra ver se fica bacana ah sim eu não consegui ver que você tava de saia lápis mas eu acho que fica muito bonito porque assim vamos ver se tá tome vê se você consegue me mostrar olha aí consegue ver? ah sim consigo consigo isso fica lindo com saia lápis isso gostei só que eu queria outras opções entendeu? por isso que eu te perguntei será que toda a gente por usar o ideal então seria só uma só uma calça preta ou só saia preta não teria uma outra alternativa uma outra opção entendeu? então você pode na verdade colocar com short mas o principal da história é que seja uma parte de baixo que não tenha volume então por exemplo vou te dar um exemplo que por exemplo calça pantalona as calças pantalonas ou a calça clochar que tem aquele volumezinho na região da cintura sabe? que às vezes uma pala que sai uma faixinha de amarração isso você deve evitar porque o pé vai ficar por cima exatamente desse volume então de repente vai causar um volume na região da sua barriga que não vai ficar legal então o ideal é que seja uma peça sequinha então pode ser calça pode ser short pode ser uma saia que seja uma saia godê por exemplo também pode ser mas que seja lisa e fina na região da cintura tá entendeu? imagina eu acho que seria isso o princípio básico seria esse escolher uma parte de baixo sem volume e aí pode ser assim de repente uma calça sabe essas calças a própria calça pantacur você gosta de calça pantacur? eu uso pantacur eu acho que fica lindo de repente uma calça pantacur com uma sandália que não tem um salto muito alto pode ser um salto bloco do jeito que você mencionou com o pé também fica super bonito aí você pode usar você pode investir em cores de calça pantacur pode ser um beige de repente aí joga uma sandália preta para fazer o casamento com a pé preta entende? pode usar umas cores mais neutras de calça também mais claras não tem problema nenhum contando que você faça o casamento com um sapato na cor da blusa para não ficar muito pesada entendi entendeu? entendi então acho que é isso valeu as dicas tá? muito obrigada tá bom? tá cortando a conexão tá cortando? é um pouquinho cortou um pouco mas já voltou Adriana muito obrigada viu? pela participação obrigada eu Marina um beijão tá? um beijo a gente conversa lá no Telegram tá bom? ok obrigada um beijão beijo obrigada tá tchau tchau agora formadas só pra vocês terem 120 alunas olha que delícia gente é uma festa e aí tem algumas pessoas que são parte do grupo do Telegram né no seu computador não se sente tão à vontade de participar lá então às vezes acaba que tanto contato como com outras deixa eu ver o que a Felipa perguntou aqui Marina perguntei se a primeira sorteada do óleo ganhou ou foi a suplente ah sim foi a primeira sorteada foi a Marisette Goulart inclusive até já foi despachado o óleo pra ela ontem ela ficou super feliz me mandou mensagem logo depois quando acabou a live ela falou fui eu que ganhei e o medo de eu não entrar em contato com ela foi a Marisette ai gente o pessoal ficou super super feliz feliz né de ganhar inclusive foi até bom você ter falado Felipe porque a semana que vem ou na segunda ou na terça eu vou fazer outro sorteio tá só que dessa vez eu vou fazer um sorteio com uma peça da loja da MG que eu tava fazendo antes né lembra a gente fazia uma interação aqui na live eu postava uma foto vocês iam lá comentar sobre alguma coisa que vocês tinham aprendido né então a gente vai fazer a semana que vem de novo tá bom e aí eu vou sortear uma peça lá da MG igual eu fiz nas duas eu fiz em duas semanas passadas combinado? bom deixa eu ver aqui quem mais eu vou chamar dá tempo da gente chamar mais uma pessoa vamos lá deixa eu ver quem que me solicitou aqui é Ludmilla Marcílio Ludmilla Marcílio vamos ver se a Ludmilla tá aqui deixa eu ver se vai Ludmilla 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 tá aí? Oi Oi que vergonha desculpa você não quer participar? Oi vamos conversar comigo desculpa boa noite o que você tá fazendo aí? eu sou professora eu tava escutando você e tô corrigindo aqui umas atividades ah é? é e você tá falando de onde? Lina olha só é tudo bem? você tem alguma peça encalhada pra me mostrar ou não? e aí ah lá tem uma conterrânea sua de Mila falando tem uma pessoa de Joinville aqui também e aí você tem alguma peça encalhada pra você me mostrar? então eu tenho esse casaco aqui deixa eu ver não tô conseguindo enxergar é um sobretudo? é ele não é bem sobretudo né ele é um ah esqueci o nome ele é comprido assim mas ele fica um pouco abaixo do joelho ah sim tá um pouco abaixo do joelho tá então ele é bem comprido isso e ele é de mão batida? é couro ah ele é de couro é eu não consegui eu não consegui visualizar direito ah sim tá agora eu vi ele é de couro ah sim com abotoamento frontal tem a gola e tem os bolsos laterais ok ele é de couro preto é isso mesmo ou é azul marinho? preto preto tá e ele tem faixa de amarração? ele tem aquela faixa pra você acinturar? ele tem um local pra colocar mas não veio a faixa junto ah sim tá ele não veio a faixa junto? não ah tá porque eu ganhei eu ganhei era da minha cunhada e ela não usava mais aí ela me deu e eu acho que ela deve ter perdido o ah perdeu a faixa o cinto acho que sim tá e você já usou ele alguma vez? usei só um dia como eu sou baixinha eu tenho um metro e sessenta eu achei que me achatou eu coloquei com uma calça verde e uma blusa verde por baixo e uma bota preta baixinha uma bota de cano baixo mas eu acho que me achatou tá e essa calça era flera ou não? não era uma skinny skinny tá e a botinha é de salto mais curto de salto menor isso tá e a calça verde isso tá então acho que já sei onde que você pecou porque é o seguinte você tem um metro e sessenta né o que que é uma coisa que corta muito a silhueta e que dá pode ter a impressão de maior achatamento primeiro um casaco mais comprido né não tem como ainda mais se ele for baixo do joelho já é uma coisa que traz um achatamento realmente outra coisa você usou uma calça e um sapato de cor diferente isso também já corta a silhueta já corta a perna ali né de uma maneira que faz blocos diferentes pelas cores diferentes que você optou então já é uma coisa que também não favorece o que que seria legal você fazer? primeira coisa a calça flare porque quando você coloca uma calça flare você automaticamente seria interessante você colocar um salto né pra poder deixar a barra dela escorrer pro chão mesmo e dar aquele acabamento bonito e ela própria já já traz um alongamento imediato né então eu acho que seria interessante outra coisa que você pode fazer eu vou dar a ideia da bota porque a situação que eu imagino você usando esse casaco vai ser um dia bem frio né então de repente você pode colocar a sua calça skinny mas colocar uma bota de cano longo e de salto por fora da calça sendo que a calça e a bota sejam da mesma cor pra poder te favorecer e te alongar entendeu? então de repente uma calça skinny preta com uma bota preta de cano alto e de salto porque aí vira tudo uma coisa só né ó vira a perna a bota o salto e isso faz alongar você legal então eu acho que são duas opções legais ou a calça flare com saltão se você usar né sim um saltão um salto né quanto mais alto pra poder te alongar mais tá e outra a calça skinny com a bota de cano longo e salto também legal mas a flare e a calça skinny não necessariamente preta pode ser outra cor pode pode ser de outra cor o ideal é que seja pelo menos da mesma cor do sapato que você escolher ok tá porque aí não faz a quebra de silhueta outra coisa também que fica bacana é Adriana é você colocar uma blusa de tom mais claro por baixo do casaco pra poder fazer um contraste legal então por exemplo assim o casaco é preto se você de repente coloca uma blusa branca né um tricô branco ou off-white ou mesmo uma camisa branca que é uma coisa mais comum normalmente né muita gente tem sim ou uma blusa ou uma blusa que seja e que seja mais alongada sabe isso também ajuda a alongar a silhueta tá não precisa ser muito longa mas uma blusa um pouquinho mais alongada e de tom contrastante com o casaco também ajuda a dar esse efeito legal porque aí você imagina o seguinte ó você põe um tricô off-white por baixo né coloca ele pra fora aqui deixa ele ele vai dar mais ou menos assim no ossinho do seu quadril aí você joga o casaco por cima quando você joga o casaco por cima preto ele cria uma linha vertical na frente do seu corpo que contrasta com a roupa clara que está por baixo então quem te olhar vai ver aquela linha vertical na frente do seu corpo e isso traz uma sensação de alongamento também entendeu legal 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 tá tem uma seguidora que tá falando aqui ó deixa eu ver a Rô ela tá falando aqui ó Marina e se cortar um pouquinho a barra do casaco e fazer uma faixa como cinto também pode então aí eu tenho que ver a questão do couro né se você teria de repente uma costureira especializada pra fazer esse corte não sei pois é tem que ver alguém especializado né porque é couro mesmo é legítimo couro legítimo então não é todo lugar que faz esse tipo de serviço tem que ser uma casa de couro especializada né poderia até fazer se você conseguir é uma ideia legal viu Rô né eu sempre falo isso pras meninas também de repente tirar uma barrinha do né da barra do casaco ou do vestido fininho assim que dei pra você realmente porque eu acho que eu te perguntei da faixa aquela hora do cinto porque eu acho tão bonito quando você coloca um casacão que tem uma faixa de couro amarrada por fora sabe eu acho realmente bonito eu até pensei de repente usar um cinto fininho de couro porque sim pode ser também pode ser cabe meu dedo ali ele tem um passador de cinto isso é aí de repente é melhor ainda aí nesse caso Adriana o melhor é que você encontre um cinto é Ludmila desculpa ai desculpa desculpa não tem problema não tem problema Adriana foi a última desculpa não tem problema eu te chamei umas três vezes de Adriana ninguém me avisou aqui né gente desculpa ai Ludmila o negócio é o seguinte o legal é se você arrumar um cinto de couro que seja assim o menos detalhe possível e que seja uma textura semelhante a do casal uma cor semelhante a do casal pra ficar como se fosse um cinto do próprio casal sim aham tá legal legal é agora as meninas estão rindo aqui de mim né tá bom vocês são um fogo imagina acontece eu sou professora acontece isso muito ai não então você vai me entender né sim eu fui professora também Ludmila é 19 anos da minha vida num curso de odontologia sabe e eu tinha assim em média sei lá 400 alunos né então você imagina o bolo que fazia eu demorava tipo assim seis meses mais ou menos pra poder me acostumar com os nomes das novas turmas que entravam sempre era sempre assim então o pessoal já falava ai Marina não é isso meu nome não é esse eu já sabia eu demorava um tempo mas eu acostumava imagina acontece Marina é um prazer falar com você você é muito querida Deus te abençoe obrigada você é uma pessoa muito iluminada eu agradeço a Deus por você pelas pelas suas dicas pelas suas aulas não está sendo fácil esse tempo agora eu como professora em escola pública tá atendendo os alunos então eu comecei a procurar coisas pra poder distrair um pouco a mente né e descobrir você pelo instagram e sigo você também faço parte do telegram já fiz um curso com você gratuito e amo as suas dicas muito obrigada tá Deus abençoe ô Ludmilla obrigada a você fico feliz viu de ter você aqui comigo me acompanhando há tanto tempo nossa é um prazer muito obrigada viu desculpa prazer foi meu imagina acontece eu vou montar o look porque está ficando muito frio aqui começou a chover já faz alguns dias e agora está vindo essa onda polar né aqui pro sul montar o look agora eu vou agora ai manda pra mim manda pra mim vai ser um prazer receber seu look aqui ótimo pode mandar tá bom tá bom beijo muito obrigado tudo de bom aí nada tchau 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 ai ação de todas aqui ah isso vai ser uma professora mais estilosa na volta às aulas com certeza é isso aí Ludmilla ah que bom e aí gente me contem aí o que mais vamos bater um papo aqui e o pessoal do face hoje a conexão estava mais ou menos agora parece que parece que ficou melhor muito simpática Ludmilla verdade também achei gente vocês viram a blusa que eu estou hoje o pessoal estava falando no começo da live me perguntou se eu contar vocês não vão acreditar gente é peraí deixa eu ver quem está aqui Cris Bonetti não acredito a Cris Bonetti que foi minha aluna na faculdade é você Cris porque ela falou assim pra mim Maria professora Marina sempre linda ah não acredito oh gente gente como que eu gosto de reencontrar as minhas antigas alunas nossa eu fico muito feliz será que a Cris Bonetti fez curso de especialização depois comigo também em Endo ah lá é ela mesmo que amou gente ah que coisa boa oh gente muito bom nossa é tanta gente que passa pela nossa vida tanta gente especial né que deixam marcas assim a ponto de de eu olhar o nome dela que agora me lembrei olha que faz tempo que ela é minha aluna não foi de agora não faz de muito tempo ah que amor gente um beijo Cris adorei ó deixa eu contar pra vocês essa blusa aqui essa blusa gente eu comprei na lojas Marisa pelo site das lojas Marisa foi já faz um tempo até o que aconteceu com a minha guardia que ficou esquisito eu comprei na Marisa aí na época eu falei gente corre no site das lojas Marisa porque essa blusa tá R$29,90 sem frete frete grátis aí ninguém acreditou eu falei é gente pode ir lá aí o pessoal foi na época eu lembro que até esgotou esgotou a camiseta não sei se eles fizeram reposição então dá uma olhadinha lá esse xadrez aqui se chama piede pule tá é um tipo de xadrez assim muito legal eu adoro porque é um tipo de estampa bem atemporal sabe então assim pode investir porque é uma estampa que não sai de moda é na época esgotou né Aninha de repente dá uma olhada lá porque de repente até já já colocaram reposição tá mas não é linda é uma camiseta olha só de malinha assim eu adorei quando chegou a minha tô usando com calça preta hoje de viscose e sapatilha tá minhas correntes minhas argolinhas tô usando e eu adorei a blusa tá são achados né às vezes eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa com vocês aqui porque eu acho que são coisas que valem a pena né e ela é super boa o caimento legal modelagem legal o próprio acabamento da peça é muito bom por ter pulsado 29,90 acho que vale a pena tá bom estão perguntando aqui como chama esse xadrez se chama piede pule tá é um xadrez muito é uma estampa assim muito muito atemporal mesmo dá pra investir porque ele não sai de moda viu eu tenho um casaco assim que eu adoro também e quando eu vi a camiseta eu falei nossa linda a camiseta adorei bom meninas é isso aí a Jaque o que a Jaque tá falando aqui não estou conseguindo comprar o blazer e fúcsia na mg uai não tô conseguindo eu não coloquei ele no site Jaque porque tem poucas unidades tá pode me chamar no direct ou eu ou a minha funcionária na Cláudia lá já já responde você no direct rapidinho tá bem então tá bom gente uma boa noite pra vocês amanhã estarei aqui novamente tá às 19 horas e amanhã essa que eu vou falar eu vou falar sobre um assunto que o pessoal pediu muito também mulheres de 60 anos pra cima 60 mais amanhã eu vou falar sobre essa moda que as mulheres mais maduras né porque gente 60 anos hoje tem mulher de 60 anos que eu vejo por aí muita muita cairninhas e tal usando roupa usando tênis jaqueta jeans camiseta super então quando eu falo moda pra mulheres 60 anos não quer dizer que é uma moda senhoril né eu vou mostrar de tudo aqui depende do seu estilo tá bom bom gente então tá um beijo que é uma moda que é uma moda O que é isso?